Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino nessa segunda-feira, abrindo a semana com o nosso tema família e é grande bênção ter vocês pertinho da gente. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje eu quero mais uma vez me unir a você para juntos pensarmos em um assunto que com certeza vai fazer grande diferença, vai ser revelação de Deus, palavra revelada dEle, orientação dEle ao nosso coração. No programa de hoje nós temos aqui as visitas queridas, quer dizer, visitas não, né? Acho que visitas não, já ficam tudo de casa. A gente já se alojou por aqui já. Já é de casa. Embora a nossa querida Gisele de Mene tenha dado uma agendazinha meio pausada, mas... Bom filho, sempre a casa falta. Amém. Obrigada por estar aqui querida. Prazer não. Pastor Ronaldo, Lucena com a gente também. Obrigada pastor. Sempre é uma satisfação, né Márcia? Nesse tema família, pastor, essa nossa ideia e Gisele hoje do nosso assunto é de pensarmos sobre esse tempo que estamos vivendo. Na crise, mantenha a sua família em Jesus. Essa é a nossa proposta de hoje. É essa a nossa linha de reflexão hoje. Porque hoje pode ser que essa família esteja vivendo num momento de desemprego, de dificuldades de relacionamento em casa, com alguma dificuldade em orientar os filhos, maridos e esposas com dificuldades na relação entre os dois, um momento de enfermidade, um momento em que a gente está vivendo, inclusive, uma situação de política econômica e social bastante conturbada, onde princípios e valores estão muito diluídos, fluidos demais. E hoje a gente quer pensar que em tudo isso, em Jesus, nós temos a saída. Em Jesus nós temos o porto seguro. Em Jesus nós temos a segurança, o entendimento, o esclarecimento, a palavra, a direção, a verdade que precisamos. Não é isso, Gisele, pastor, Ronaldo? Inclusive, ele apontou essas crises que você mesmo falou, não é isso? E ele apontou também a solução, que é ele mesmo, né? No mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo e eu venci o mundo. Você fez até uma série recente aí no espaço feminino, né? Então, nossa telespectadora que acompanha aí, está até firmada aí nessa palavra, né? Hoje vai ser para dar uma arrematada aqui, não é isso? Para complementar todo esse ensinar de fé, né? De Jesus. Então, é muito bonito isso, porque ele não mostra... Normalmente, os comentaristas, políticos, econômicos, vão para a televisão, só faz assustar todo mundo, né? Ó, crise, pá, isso, 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 tá tudo ruim. E a solução, cadê, né? E Jesus, não, ó, tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não enganou a gente, né, José? Ele não falou assim, olha, vai ser um mar de rosas, vai dar tudo certo e pronto. Ele não disse isso, ele disse assim, olha, vão ter aflições. Mas o ânimo é preciso... Eu tenho muita questão da constância, né? Uma vez uma querida disse assim para mim, quando você não souber o que fazer, continue a fazer aquilo que você sabe que é para fazer. Então, eu acho que isso é... E ali eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu disse a ela, como assim? Ela disse, tá complicado? Tá escuro? Tá difícil? O que você sabe que é correto fazer? O que que você tem como estrutura, como base da sua vida diante de Deus? Continue a fazer isso, até que esse vento impetuoso possa passar, porque Jesus tá dentro desse barco, né? Então, a gente precisa, às vezes, simplesmente, um dia após o outro dia, até o outro dia, e as coisas vão se acalmando, chega a hora, né? Você falou uma coisa bem legal que me remeteu àquele texto de que Jesus estava no barco, dormindo, e a tempestade ali instalada. Ou seja, ué, se Jesus estava no barco, não deveria ter tempestade. Mas ele estava no barco, e a tempestade estava acontecendo. Então, ou seja, a importância disso tudo, desse momento todo, é... O que que podemos aprender nessa hora? Essa é uma hora de destruição? Essa é uma hora de causa absoluto? Ou essa é uma hora de fortalecimento, aprendizado, e de certeza de que... Estamos em crise, mas ele está dentro de casa, ele está em nossas vidas. E por que, de repente, posso aparentar, né, que ele está dormindo, não é isso? De repente, está faltando alguma atitude nossa, né? Alguns valores que a gente perdeu, né? Está faltando despertar Jesus dentro de casa, né? Eu acho que tem pão pra manga essa história, hein? Olha só, hoje, hoje tem palavra do pai, que a gente vai repartir aqui. Porque é pão que a Gisele tem se alimentado, é pão que o pastor Ronaldo tem se alimentado, é pão que eu tenho me alimentado, e ninguém está repartindo aqui algo que... A gente está comendo disso, porque você pode olhar pra gente e dizer assim... Ih, estão vivendo um mar de rosas, estão tentando me ensinar algo que... Pastor Ronaldo não tem problema, Gisele não tem problema nenhum, Márcia não tem problema. Temos, temos. E nós estamos no meio de crises, no meio de dificuldades, mas tem um pão da vida, que é Jesus, que é o suficiente pra todas as questões da nossa vida. Jesus é suficiente. Eu disse pra você uma vez, eu estava conversando com uma moça e ela tem origem hebraica e ela estava contando pra mim, falando pra todo mundo que estava perto, não só pra mim, mas dizendo sobre o texto do Salmo 23 no original. O Salmo 23 no original, o primeiro versículo que a gente vê, lê na nossa Bíblia, é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ela contando pra gente que no original é, o Senhor é o meu pastor e ele não falta. E ele não me falta. Não é nada me faltará, não, é ele. É ele que é o tudo, que é o suficiente, não vai faltar. Por isso nós vamos agora, nessa hora em que você está vivendo de dificuldade, nós vamos estar com você entendendo que Jesus é o que há de mais forte em você. Não é o que você sabe, não é o conhecimento que você tem, não é o quanto de anos de academia e faculdade que você fez, não são os títulos A, B ou C, não são as finanças, não é o teu emprego que tem de mais forte em você, não é o teu conhecimento, a tua habilidade. É Jesus. Jesus é o que há de mais forte em nós. Por isso o texto da nossa oração nos remete a isso. Porque é ele que dá a força ao cansado e dá grande vigor ao que está desfalecendo. Até os jovens se cansam, mesmo com a sua jovialidade, mesmo com a sua espontaneidade da juventude, mesmo naquele lugar forte da juventude, eles ficam exaustos e se cansam. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses sim é que renovam as suas forças. Eles conseguem voar alto como águias, correr e não ficar exaltos, andar e não se cansar. E é nesse apoio, nesse sustento que nós vamos orar agora. Ora com a gente. Pai, nós te agradecemos. Tu és a nossa força. Tu és o nosso vigor. Tu, Senhor, é o que há de mais poderoso e mais forte em nós. Mas não é a nossa juventude, não são os nossos títulos, não é o tanto que sabemos. Tu és aquele que é o que há de mais forte em nós. Nós esperamos em Ti, nossas forças são renovadas, nossa visão é ampliada. A exaustão não consegue tirar de nós o que precisamos para essa hora. Porque Tu és a fonte, a origem do que há de mais poderoso em nós, Jesus. Sabe, Senhor, queremos agora, nessa hora, dizer a Ti que dependemos de Ti. Dependemos de Ti, da Tua direção para essa escolha, Senhor. Se vamos ficar, se vamos prosseguir, se vamos falar, se vamos silenciar, se vamos agir, se vamos esperar. Dependemos de Ti, Deus, da Tua direção, da Tua sabedoria, do Teu entendimento. Por isso, acreditamos na revelação da Tua vontade que é perfeita, boa e agradável em nós. Pai, pra onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, acolhe agora o Teu povo que acredita em Ti, abraça agora o Teu povo que acredita em Ti, faz-nos descansar. Descansar de toda ansiedade, de toda agitação, de toda preocupação, de todo pensamento que fica acelerado, transtornando nossas emoções, no nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, o Teu refrigério nessa hora, na certeza de que Tu não falha, que o Senhor é o nosso pastor e Tu não falta pra gente. Pai, te agradecemos que nessa hora de enfermidade Tu não falta, nessa hora onde o desemprego bateu a porta Tu não falta, nessa hora, Senhor, onde as finanças estão tão confusas, apertadas, Tu não falta, nessa hora onde a discórdia aconteceu, Tu não falta pra trazer pra nós a direção certa, porque Tu és o caminho perfeito. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que Tu vais fazer, já está fazendo e vai continuar fazendo, em nome de Jesus, nos sustentamos em Ti, Pai. Amém. Ele é tudo o que precisamos. E é por isso que Paulo ali em Efésios fala muito assim, tem muito, ele escreve muito assim, em Jesus, né, vocês estão em Cristo, contidos nele, indo em direção a Ele, tudo dependendo dEle, Ele não falta. E é sobre isso que a gente espera você pra pensar aqui no nosso espaço de hoje. Já, já a gente volta. Eu sei que meu Redentor vive, aleluia, Deus eterno, Senhor. Quem poderá me separar do Teu amor, ó Cristo? Quem poderá me derrotar, se Tu ensas comigo? Alturas, poderes, riquezas, tripulações, nada semelhante nesse mundo. Alturas, poderes, riquezas, tripulações, nada vai me separar de Ti. Yeah. Vivo e Ε cliff on earth. Vivo e está, predetor da minha vida, minha causa se levantará. Vivo e está, predetor da minha vida, minha causa se levantará. Quem poderá me separar do Teu amor a Cristo? Quem poderá me derrotar se Tu estás comigo? Alturas, poderes, riquezas, tribulações, na noceã de Deus. Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada pode me separar do Teu amor. Vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. Vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. Vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. E a minha literally te propõe, minha causa se levantará. E alcançará Alturas, poderes, riquezas, tribulações Nada semelhante nesse mundo Alturas, poderes, riquezas, tribulações Nada vai me separar de ti E alcançará Ele volta a minha vida Minha causa se levantará E alcançará Ele volta a minha vida Minha causa se levantará Deus te abençará Deus te abençará Ele volta a minha vida Minha causa se levantará E alcançará Deus te abençará E alcançará Agora você Que essa palavra restaure teu ânimo Que essa palavra levante você nessa hora Que essa palavra cure cada célula do seu corpo Que essa palavra abra o seu entendimento Porque você não precisa ter razão Você tem que ter a paz de Jesus Que essa palavra revelada desse louvor Seja cura Cura pro teu entendimento Pras tuas emoções Nessa hora em nome de Jesus Aleluia Que palavra revelada Romanos 8 Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Começa né Que não andam segundo a carne Segundo Só a aparência dessa vida Não é isso? Gente eu tenho no meu espírito agora Mas é de uma lei do espírito né Eu tenho no meu espírito agora Que o Senhor fez Grandes coisas Nesse momento Com certeza Vocês não estão percebendo isso Não tem uma percepção espiritual Nesse sentido agora Com certeza Que houve cura agora Na hora que estava cantando Com certeza Isso Isso Nessa hora desse louvor A cura desse corpo Estava acontecendo O entendimento na vida dessa pessoa Estava acontecendo É isso Eu vejo o meu espírito Esse entendimento É eu senti ali Até segurei assim Um pouquinho Porque A gente A chegar e vos pôs a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós né Você não precisa procurar Em lugar nenhum né Tá em Cristo Jesus Às vezes a pessoa diz assim Eu não consigo caminhar Não Não caminhe Faça o seguinte Esteja no Cristo Deixa ele caminhar por você Perfeito Faça essa Essa troca né Por nossas pernas Por nossa força As alturas e os poderes Sempre virão E acharão que podem vir Contra nós Mas se elas verem Os pés desse Cristo Do evangelho da paz Se eles verem Esse revestimento Desse Cristo Sobre a tua vida Esse capacete De salvação Então Nada nem ninguém Poderá tocar na sua vida É no Cristo Não abra mão dele Por nada E por ninguém É isso Eu tenho Eu tenho agora Uma direção Assim O entendimento De Deus De que grandes coisas O Senhor está fazendo Então Fique aí Fique aí Você está investindo O tempo Você está agora Investindo o tempo De cura De libertação De entendimento De direção De Deus Não se desconcentra Nada agora Vale tanto a pena Do que esse momento Esse momento De Deus Para você Esse momento De entendimento Do Senhor Senta aí Fica aí Calma Deixa Deixa Deus trabalhar Com o resto Fica você aí Agora Nesse mover De Deus Nesse entendimento Do Senhor Jesus Pastor Ronaldo Nessa hora Que é hora De despertamento Que é hora De A crise Poderia ser Uma hora De total falência De total destruição De separação Mas o povo Que se chama Pelo nome do Senhor Ele até Desse deserto Faz um oásis Com certeza Porque se nós Estamos em Cristo Então a gente Tem a certeza Até o contexto Do Romanos 8 Tem tudo a ver Realmente O Espírito Santo Está conduzindo Todo esse tema Então Todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam a Deus São chamados Segundo o seu propósito Então Aquele que serve A Deus Que está em Cristo Ele tem essa certeza Que a vida dele Está conduzida Em Deus Inclusive No refrão do hino Que faz referência Um pouco A história de Jó Não é isso? Que está ali Antes do livro De Salmos Na nossa ordem Da Bíblia Mas na verdade Jó é bem Lá atrás Ali Né? Numa era bem primitiva Nos fala do momento De um homem Que perdeu tudo Né? Praticamente Um dia Família Saúde Bens Servos Status social Mas ele Olha Deus deu Deus tirou Eu vim no mundo No voltarei Bendito seja o nome Do Senhor Né? Então Uma certeza plena De um Deus Que o sustentava Que o abençoou Que era com ele Né? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Deus é favorável a nós Ele é por nós Não é verdade? Agora Ele Aí olha que a Bíblia diz Que ele até conhecia Deus de ouvir falar Imagina Se ele Realmente Ali Conhecesse esse Deus Nessa plenitude Que nós conhecemos hoje Da graça Irrevelada em Cristo Né? Eu estou na minha leitura Bíblica Nesse exato momento Nesse texto De Jó Aí faz Cruzamento com Mateus Salmos e Provérbios E Hoje Hoje Na hora da minha leitura Bíblica Era a hora de No texto lido agora Dizia assim Que Deus chegava com Jó E perguntava assim Ali nos Nos capítulos É Trinta e oito Quarenta e dois É ali Ele começa falando assim Onde é que você estava Quando eu estava Dando ordem ao mar Né? Isso Pra ele não avançar Onde é que você estava Quando eu estava ali É Descendo A alvorada Chamando as estrelas Onde é que você Com seu nome Não é Controlo leviatano Não é Onde é que você estava Ou seja Ei Fica tranquilo Que onde você não pode estar O que você não pode fazer Deus faz Eu sou aquele que estou fazendo O que você não consegue Você queria tanto Que dentro da tua casa Não acontecesse do jeito que está acontecendo Você queria tanto Que o seu filho Não escolhesse o que ele está escolhendo Mas ele está escolhendo O que você pode fazer Orar Isso E entender Eu não posso fazer Mas o meu Deus Meu Redentor vive É E ele vai se levantar No entendimento Dessa pessoa Confiou E a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Né? Porque o pecado Ele veio separar O homem de Deus Mas ele veio separar O homem do homem Né? Quebrando essa aliança Quebrando quando eles se escondem E vê que eles estavam nus Antes eles não tinham nada disso Quando eles saem do Éden Um matando ao outro E a gente percebe ali Que o pecado Ele veio fazer isso Veio fazer o homem Colocar máscaras Veio fazer o homem O homem matar e destruir o outro Porque isso seria uma Uma abominação E uma desonra para Deus E o inimigo veio fazer justamente isso Aí chega o Senhor e diz assim Olha Nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Ele já deixa escrito Para ficar Acessível Né? E olha É contra principados Protestades Poderes das trevas É Todas essas hostes Que agem muitas vezes E quando a gente vai na briga Contra o outro Ele vem sorrateiramente por trás A Júlia me contou agora de manhã Uma notícia que está saindo Enquanto a mulher brigava com o marido no carro Num desses lugares de tipos de safári E estava com a sua mãe atrás Enquanto eles discutiam Ela saiu do carro E ela foi em direção ao marido Veio o animal e arrastou para dentro do mato A sogra ficou muito aterrorizada com aquilo Quando saiu em defesa Foi arrastada E ela inclusive veio a óbito O que a gente entende Até sobre a questão espiritual Né? A nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Nesse sentido aí A gente pode entender o animal Como um inimigo Que anda ao derredor Abramando como o leão Buscando a quem tragar Na hora que você está naquele calor da briga ali Você sai de si Você sai daquele porto seguro Daquele carro Porque agora é o próprio Cristo Se desloca Se desloca E vai em direção a brigar com o outro O inimigo vem por trás Sorraterramente para destruir a tua vida Porque ele não quer destruir só a tua vida Ele quer destruir a vida desse outro Que é aquele que é junto com você Que também é semelhança do Deus Altíssimo Essa é a intenção de Deus A reconciliação Mas o inimigo vem matar, roubar e destruir E a gente precisa Na hora do calor ali, Márcia É difícil as pessoas controlarem Então a gente precisa estar o tempo todo Dia após dia Se alimentando da palavra Para na hora que vier A gente ter um pouco de força Para dizer Socorre-me Cristo A hora do desespero Lá dentro do barco Bate a tempestade Bate as ondas Aí a gente fica A gente não está aqui Como é que é isso? É isso que a gente tem que pensar Direção de Deus Essa palavra da Gisele Porque muitas vezes a gente tem que A gente pensa assim Jesus não está no barco Estão brigando aqui Espera aí Ele está Ele só não está sendo acessado Não Ele está Sendo chamado Jesus Jesus Olha a gente está perecendo Se não identifica que ele está dentro Aí pode correr o risco de pular do barco Olhamos mais para a confusão Para a tempestade Para a crise Do que o próprio Salvador Que está em nós Viva em nós É hora da gente colocar os nossos olhos em Jesus E não Nessa emoção de raiva Que está querendo te controlar Quem tem que controlar essa emoção Somos nós Habilitados Em Cristo Jesus Para discernirmos Que essa emoção Precisa de rédeas A raiva precisa de rédeas E ela precisa ser controlada Como numa capacidade A capacidade que vem de Jesus Em você Vivo em você Para que você entenda o seguinte Ele está em mim E essa raiva será administrada E eu vou sondar essa emoção Eu vou confrontar essa emoção Vou estar diante dela Com uma postura assertiva E não vou destruir Como a Gisele colocou Pensando Destruir o outro Com palavras Com posturas De desprezo De distância Porque eu acho que o outro É o meu grande foco De problema Não A minha luta Não é contra essa pessoa Teu marido Não é teu inimigo Teu filho Não é teu inimigo É essa crise Que você está vivendo Dentro da sua casa Essa crise Que está desarticulando Todo mundo Todo mundo está Com falta de entendimento Vamos ao Salvador Que está em casa Vamos a Jesus Nós, pastor Ronaldo E Gisele Você amiga de casa Você amigo Nós estamos nos distanciando De coisas que não podemos Nos distanciar Que é a leitura da palavra Nós estamos nos afastando Sabe de que? Da oração Nós achamos Que podemos Viver dessa maneira Esvaziados Desabastecidos A oração Ela é Não uma postura religiosa Mas é uma postura De Exatamente De relacionamento Com Deus Comunhão com Ele Comunhão com Ele Nós não estamos mais Sabe o que? Jejuando Nos consagrando Porque jejum Não muda Deus Muda a gente Então Nós não estamos mais Com essas práticas Não estamos mais Indo à igreja Juntos Em família Aí depois Não estamos entendendo O que está acontecendo Por que essa crise Vem e se instalou E está detonando tudo Dentro de casa É hora de repensar Esses lugares Que não podemos abandonar Essas atitudes preciosas Que não podemos abandonar A gente acaba Às vezes Nesse momento de crise Tirando Mudando justamente O nosso foco Acaba Essas situações Todas Sugando Realmente O nosso olhar As nossas atenções Então quando a gente vê A gente está realmente Mais envolvido Pela ofensa Do outro A nós Pela raiva Que o outro tem Por nós Pela crise financeira A falta do dinheiro Aí pronto Aí o problema Vai na sua profissão Porque você Vai achar Que todo aquele sistema Está ali contra você Na igreja Às vezes também Daqui a pouco Está um desegrajado Daqui a pouco Está um desempregado Daqui a pouco Está um desfamiliarizado E sabe Nós estamos Uma coisa que eu quero aproveitar Pastor, desculpa Mas é que veio No meu coração Agora sim Nós estamos gastando Muita energia Estamos gastando Muita energia Em coisas que Não estão valendo a pena E aí Ficamos desnutridos Desabastecidos E aí Quando é a hora De ir para o culto Não temos Estamos muito cansados Ah, estou tão cansado Porque lá no meu trabalho Ao invés de eu ter dosado A energia certa A força certa Para estar ali Para ter Uma reserva Para ir para o culto Uma reserva Para poder chegar em casa E olhar esse filho Olhar esse marido Poder chegar em casa Bem, eu gastei tudo ali Eu não tive sabedoria Do pai Para administrar De administrar Essas energias Sabe Não, espera aí Hoje é dia de culto Hoje é dia de culto E eu quero estar Na casa do Senhor Porque vai me abastecer Porque vai abastecer Minha família Então Eu não vou pegar Toda uma energia E não vou usar aqui Na arrumação Dessa casa Porque no final do dia Eu vou estar Cansado É, como assim Eu estou só dando um exemplo E é verdade Sabe por que? Olha só Como pastor A gente até De vez em quando Dá aquela Exorta ali a igreja E às vezes A gente até fica assim Gente, não vira crente domingueiro Não vira crente domingueiro Né? Eu me lembro De alguns anos atrás A gente está assim Hoje em dia Nem aos domingos Tem gente que não consegue Tem gente que Rotineiramente Né? E a gente vai visitar Vai conversar Com aquelas pessoas ali E sempre tem alguma coisa Tudo a ver com isso Que você está falando Que o inimigo já está agindo Né? Então Já está Tirando esse foco Por isso que Voltando a esse texto De Romanos 8 Né? Que está sendo até o nosso O texto base aqui Praticamente Aquele verso 31 Parece assim Uma transição ali De Paulo tremenda Né? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Antiga Eu já conheci muita gente Que respondia assim Ah, o diabo é contra nós Não, mas não é isso Que a Bíblia está perguntando Não Quem se opõe a nós? Quem é que verdadeiramente Pode prevalecer contra nós? Né? Então parece que Paulo está justamente Quer trabalhar isso Tira esse foco O foco de você Não é o inimigo Não é o adversário Não é a crise Não é tudo que está Dando de errado E na sua vida Né? Então quando a gente Deus é por nós O foco é Deus Então quando a gente Se distancia Se afasta Da fonte Do nosso vigor Da fonte Da nossa Força Que é Jesus Nós nos desnutrimos Em todas as outras áreas Isso E aí pelo pecado Fomos separados Fomos separados Um médico Que estava nesse Éden Volte para o Éden Olha o que tinha No início Da perfeita criação de Deus E ali tem três pilares Importantíssimos para a nossa vida Né? A presença do Deus Todo-Poderoso A presença do outro Em comunhão Sem máscara E a presença desse mundo Na natureza perfeita Sem essa contaminação do homem E ali a gente vai encontrar O equilíbrio Que a gente precisa Né? Deus é lindo Olha como ele fala Olha Acabamos de ouvi-lo Vamos fazer o que com isso? Na sua palavra Nós temos a seguinte direção Hoje se você ouvir A voz dele Não endureça O seu coração Vá para o Éden Vamos para o intervalo Para o Éden E voltamos já Amém Olá Tudo bem? Estou aqui novamente Na TV Boas Novas Para poder Passar um pouquinho Do meu conhecimento Em culinária saudável E hoje a gente vai ter O Mil Folhas de Abacate Que é feito com Uma biomassa de mandioca Que é um produto super bacana É uma mandioca fermentada Integral E ela vai estar recheada Com abacate Que está na época O caqui também E com um pouquinho De cebola roxa Coentro Brotos E vai ficar bem bacana Bem colorido Bem tropical E é isso Eu vou começar aqui Mostrando os ingredientes Para vocês Tá? Eu tenho aqui O abacate Que tem que estar Maduro e firme De preferência Se você não puder usar Na hora Se for demorar um pouquinho Para fazer a receita Deixa ele com a semente Que aí ele não oxida Não vai ficar escuro Tá? Aqui eu tenho a biomassa Que eu falei Que é um produto Muito rico Em nutrientes E essa fermentação Que ela sofre Deixa ela ainda Bem mais nutritiva Super rica Em várias vitaminas E sais minerais Aqui eu tenho Coentro Também pode ser Folhas de broto De beterraba Ou o que você tiver De verdinho em casa Que é para finalizar O prato Aqui eu tenho Limão tai chi O caqui maduro Também Que a gente vai fatiar E a cebola roxa E eu vou começar Por ela A gente vai fatiar A cebola roxa Em julienne Esse cortezinho Aqui Fininho Parece um cabelinho E a gente vai Fazer camadas Com ela Uma cebola inteira De preferência pequena Dá para a gente preparar A receita toda Cortando Fininha Bom Está pronto aqui A nossa cebola E agora eu vou Para o abacate Eu preciso dele Sem a casca E como ele está Maduro e firme Eu consigo retirar Assim Sem machucar muito A polpa Sai inteirinho Verdinho Bem bonito Uma dica Para o abacate Amadurecer mais rápido Se você está com pressa Para consumir Ou não tem tempo Para que ele amadureça É Deixar ele Num saquinho Abafado Dentro do fogão Ou dentro De um local Fechado Abafadinho Que ele amadurece Mais rápido Agora colocar ele Na geladeira Não é legal Porque ele não Vai amadurecer Nem tão cedo E agora eu vou Fatiá-lo Bem fininho Mais ou menos 5 milímetros Tá Ó Para poder ficar Uma camada Bem legal Na hora de montar O mil folhos E esse é o ponto Que você tem que pegar E escolher O seu abacate Tá super macio Tendo uma montanha De abacate Aqui Opa Foi Já temos aqui Vou deixá-lo Nesse cantinho Aqui bonito Tá suculento Bem Feito isso Já tenho A cebola Tenho o abacate Cortado Eu vou Escolher o meu Caqui Mais firme Porque ele tem que Tá bem maduro Mas também tem que Tá firme Isso é difícil Porque o caqui Também Ao contrário Do abacate Ele amadurece Muito rápido E o ideal É que você corte Em rodelas Assim Também De 5 milímetros Mas nesse formato Para poder Casar Com o formato Que a gente vai dar Na biomassa Ali na frigideira Ó Tá desmanchando Bem Já tenho aqui Então O caqui Tenho O abacate Vamos pro fogão Fazer a biomassa Tá? Deixa eu só lavar a mão Rapidinho Que eu reinicie Bem Tô aqui Pra biomassa Eu vou usar Uma colher E vou colocar Um pouquinho Aqui na frigideira Se você tiver Um aro Vai ser melhor Porque aí você consegue Deixar ela bem redondinha Tá? E fica Um formato mais Arrumadinho Só que eu sou Uma pessoa Um pouco rústica Digamos assim E aí eu gosto De fazer Livre Tá? Fazer um aspecto Bem livre Aí você dá O diâmetro Que quiser Eu vou colocar Um diâmetro baixinho Bem pequeno E ela vai ficar Torradinha Tem que ficar Bem crocante Se você não tiver A biomassa De mandioca Você pode usar A goma de tapioca Que é mais fácil Tem no mercado Tem em todos os lugares Só que ela não vai Poder ficar Estica e puxa Ela tem que ficar Bem crocante Faz bem torradinha Fogo baixinho Pra ela não queimar Tá? E aí Se você tiver A biomassa Não se assuste Porque ela tem Um cheiro bem forte Mas é a fermentação Dela Isso Tá garantindo A você Que ela é A biomassa Verdadeira E aqui Ela vai tostar Até ficar crocante Vai tá no máximo E é isso Deu o tempinho Nela Enquanto isso Eu vou preparando Os meus brotinhos Aqui eu preciso Das partes mais bonitas Do coentro Tá? Ou do broto De beterraba Ou do broto De rúcula Que agora A gente tem bastante Broto Nas feiras livres E tudo mais Então fica fácil De achar E aí você vai usar Só as folhinhas Pra poder finalizar Por cima E aí solta Todas bonitinhas Assim E fica bem bacana E se tiver as partes Mais novinhas Igual a essa Fica melhor ainda Essas tem mais vitalidade Bem, já separei O que eu vou usar Vou pegar só mais uma E vou deixar O meu limãozinho Cortado Que ele vai finalizar O sabor de tudo E sempre que vocês puderem Escolham Ingredientes Orgânicos Tá? É bem melhor É bom pro Pro mundo E é bom pra você Já tostei O primeiro lado Vou deixar mais longinha Agora eu vou dar um espacinho Que aí eu vou botando As outras Porque O nosso Mil folhas Tem três camadas De biomassa De mandioca Vou fazer a segunda camada Torcer pra ficar Do tamanho da outra Será que vai? Vou juntar Todo mundo A minha sorte É que eu sou rústica Que aí O que parece Vai dar errado Dá certo Tá bacana Cheirinho também E essa farinhazinha aqui Que é a biomassa Se vocês quiserem Podem fazer Farofa Dá pra fazer Um monte de coisa Já tenho Outra pronta Vamos ver Como é que tá Isso aqui Tá bonito Isso aqui Já dá pra virar Fica parecendo Uma tapioca Mesmo Mas não é E agora Vou fazer A terceira camada Cuidado pra não Queimar a mão Eu tô colocando aqui Mas eu tô controlando O calor Esse aqui Tá dando Um trabalhinho A mais Qualquer coisa Eu faço outra Depois Quando tiver Mais um espacinho Virando Essa Virando Essa aqui E ó Isso aqui Não quer grudar Bom Isso aqui Eu invisto nela Depois O meu tempo Agora a gente Vai fazer Essas duas Finalizar Então Eu termino Ela daqui a pouco Então Eu tenho Uma aqui Já vou colocar Essa daqui Deixa eu colocar Aqui rapidinho Deixa eu só Tirar Esse pouquinho Daqui Que aí eu faço Uma sozinha Que é melhor Deixa eu colocar aqui O ideal Por que que não deu certo Essa terceira Porque eu tô com a frigideira Muito quente A frigideira tem que tá Em temperatura média Pra as outras duas Já deu certo Pra essa daqui Não Essa terceira Então é basicamente Por isso que não tá dando A liga Pra poder ficar O círculo Certinho Agora vai dar certo Porque ela já tá esfriando Pronto Pronto Enquanto ela está aqui Terminando Eu vou pegar o prato E já vou começar A montar Bem Eu começo Com uma camada De abacate Pode ser rica Pode ser rica Eu boto três Porque ele faz O círculo certinho E eu pego Um tamanho menor E coloco assim Deixa eu ver Tem um mais fininho Aqui E coloco assim E coloco assim Venho depois Com o caqui Fatiado Pronto E com a cebola A julienne de cebola Dou uma soltadinha Pra ficar colorido Bonito Vou só virar aqui A nossa Folha Virei aqui Oi Vou temperar Com um pouquinho De sal Pimenta do reino Preta E limão Ó que delícia Vai limão Pra tudo quanto é lado Se você quiser Isso aqui já tá pronto É um canapé É uma sugestão Tira gosto Um canapé saudável E se não quiser Quiser terminar a receita É só a gente fazer As camadas E fica alto Fica um prato Bem Bem grande Eu vou botar Mais uma camadinha Aqui Novamente Vou fechar Esse centro Venho com Outro caquinho E coloco a nossa Terceira camada Ops Vou botar desse lado Aqui Ah Esqueci Vamos temperar Tem que temperar Tem que temperar Eu sou louca por pimenta Então Sempre vai ter um pouquinho Mais de pimenta Do que de sal Feito isso aqui Eu vou usar os meus Brotinhos Pra finalizar o prato E aí você pode usar Um filete de azeite Pode usar Um pouquinho de Pimenta do reino E tudo mais E pra relembrar agora Os ingredientes Vamos Ver a lista deles A cartela Então Pra gente fazer Esse prato Mil folhas de abacate A gente vai usar 400 gramas De biomassa De mandioca Ou goma De tapioca Uma unidade De abacate Maduro e firme Broto de folhas Ou salsinha Coentro Verde que você tiver Em casa Quatro unidades De caqui Maduro e firme O meu hoje Tá um pouquinho passado Porque tá muito quente E aí ele passa um pouco Mas se você puder Ter um bem firme Ou caqui Fuiu Que é um outro tipo De caqui Mais firme É melhor Duas unidades De limão Taiti Uma unidade De cebola roxa Fatiada Sal agosto E pimenta do reino agosto Basicamente isso E aí a gente Tá aqui com o pratinho Montado Eu vou Só organizar Aqui pra montar Ele mais bonitinho E eu vou Finalizar ele Com pimenta Que é o que eu adoro E limão Fica um prato Bem rico Limão Porque aí você Vai fatiando E vai passando Cada pedacinho dele Na acidez Vai ficar bem bacana Bem gostoso E é isso Ó A gente tem aqui As camadas Bem temperadas Bem coloridas Um prato Super tropical E tudo a ver Com o verão E vamos Chamar os comerciais Depois a gente volta Esse é o último bloco Desse programa E na crise Jesus É o suficiente Pra estar te abençoando Com uma direção Olha o texto Pra você Ele é que te fortalece Ele fortalece o cansado Da grande vigor ao que está sem forças Agora você tem as suas forças renovadas Até os jovens se cansam E ficam exaustos Os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Aqueles que entendem que o Senhor É o que há de mais forte dentro deles Esses renovam as suas forças Vão alto como águias E correm E não ficam exaustos Andam E não se cansam Isaías 40 Versículos 29 a 31 A gente ouve a Gisele agora No louvor do CD Meu pastor Não viverei sem ti É Não sei viver Não sei viver sem ti Nem eu Eu que não aumentei aqui Até cantei ela ontem Eu não sei viver sem Jesus Nosso lar não sabe ficar sem ele Nem ele Não Já descobri Então se a gente já descobriu Ele diz que é como um tesouro Aquele que larga tudo e vai procurar Essa pérola preciosa Então eu já sei que é ela Então vou vender o resto Para comprar Se perdeu Se perdeu Essa pérola que é Jesus Corre atrás Hoje Vai tudo Acende as lâmpadas Sacode tudo aí Que você vai encontrar ele Com certeza Tem sim Não está longe não Está dentro da sua casa Está vivo em você Vai tateando aí que encontra Jesus é grande Fiel o suficiente Ele não falta Beijo no coração Paz Quem é maior Que o meu Deus Quem se entregou por mim Quem me amou assim Por um velho Eu já sei que é Eu já sei Eu já sei